Dupla em moto derruba a mulher de bicicleta e rouba a bolsa da vítima aqui na área central de Três Lagoas, por seria tá perigosa a cidade, vamos ver Covarde, covarde, covarde Uma mulher foi vítima de assalto aqui em Três Lagoas, na região central de Três Lagoas próximo a um supermercado A mulher estava em uma bicicleta quando foi abordada por uma dupla de bandidos que derrubou a mulher da bicicleta para poder roubar a bolsa da mesma O garupa chegou perto da vítima, podemos ver nas imagens do circuito interno A dupla chega em uma moto, ao lado da vítima O garupa tenta puxar a bolsa que estava numa cestinha A vítima acaba desequilibrando e caindo próximo da moto O garupa arranca com força a bolsa da vítima, que acaba sofrendo uma queda no chão e lesionando o joelho Após a vítima cair com a bicicleta, o garupa desceu, fez menção de estar armado e pegou a bolsa da vítima Em seguida, é possível ver que a dupla foge, levando a bolsa e os pertences que roubaram da mulher Que em defesa ficou caída no chão, lesionada, gritando por socorro As imagens do circuito interno foram gravadas de uma empresa próximo desse local E registraram a ação covarde dos bandidos, que agora está na mão da polícia Para tentar identificar e prender esses autores E ver se eles têm participação em outros crimes que ocorreram em transagoas do mesmo molde A polícia militar também ressalta que denúncias podem ser feitas de forma anônima para o telefone 190 Agora, para a vítima, restou o susto e o prejuízo Já que ela conseguiu reaver algumas coisas que haviam sido subtraídos Só que não os documentos, que foram jogados em um local desconhecido E agora, a vítima terá que tirar do próprio bolso, do dia de trabalho Para poder pagar e fazer a segunda via na documentação que foi jogada pelos bandidos Após roubar a mulher e sumirem com os pertences dela Com imagens de Edson Carlos, reportagem de Alfredo Neto